O guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, agora meio dia e doze em Belo Horizonte, ao vivo o Cruzeiro completasso com Emerson Panciari. Um abraço pra você Milton, ótima semana, Júnior Brasil, ouvintes que estão ligados no Rádio Esportes da Itatiaia, mais um dia da pré-temporada do Cruzeiro. Sábado, duelo contra o Berlândia, é o início da temporada 2021 pro time Celeste, com a expectativa da utilização desses jogadores que foram contratados, atletas que inclusive foram todos ali, passaram por uma avaliação do André Mazzucco, do presidente Sérgio Santos Rodrigues também, a condição financeira é muito importante nessa história. E obviamente pelo técnico Felipe Conceição, jogadores que vão buscando o espaço deles no time, né? E se você for reparar, Milton, em relação ao time que fez o jogo treino contra a equipe do Bolívar, teve o Matheus Neres, teve o Matheus Barbosa, o Alan Ruschel, esses jogadores sendo utilizados, o Marcinho, E aí, o Cruzeiro vai ganhando uma cara pra temporada 2021. Dentro disso, o que é importante pra esse início de semana? Na sexta-feira, entrevistei o presidente Sérgio Santos Rodrigues, e ele falou, vamos resolver essa parte financeira com o PSTC do Paraná, aquela dívida do Bruno Viana, para que o Cruzeiro possa registrar esses jogadores novatos no BID da CBF. E essa é a expectativa, então, que esse pagamento seja feito entre hoje e amanhã, para que o Cruzeiro tenha esses atletas na estreia do Campeonato Mineiro. É algo que tá na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, por isso o Cruzeiro precisa resolver isso rapidamente, porque senão, não terá tempo hábil de registrar os atletas no boletim informativo diário da CBF. Os contratados até agora, o Matheus Neres, o Matheus Barbosa, o Alan Ruschel, o Marcinho, o Felipe Augusto e o Bruno José. O Bruno José não foi titular no duelo contra o Bolívar, no jogo treino contra o Bolívar. Entrou na sequência da atividade, mas certamente é um jogador que o Felipe Conceição conta também para essa estreia no Campeonato Mineiro. Mas a manchete de hoje do Rádio Esportes, e o torcedor fica na expectativa do sétimo reforço, né? Jogador que vem do Ceará, Eduardo Broc, 29 anos. É um lateral que joga mais pelo lado esquerdo da defesa, ele que teve uma temporada média na equipe do Ceará, vamos colocar assim, no Vozão, e chega para ser mais uma opção na defesa. O Cruzeiro tem o Manuel, que ainda precisa acertar uma permanência mais ampliada, vamos colocar assim, porque o contrato do Manuel se encerra no meio do ano. Tem o garoto Paulo, o Ramon ainda em tratamento da Covid-19. Essas são as opções. O Cacá foi negociado, o Léo segue tratamento nos Estados Unidos. E eu te pergunto, Júnior Brasil, pelo que você acompanhou de partidas na Série A do Brasileiro, de jogos do Ceará, outras partidas também que teve o Eduardo Broc em outras temporadas, você acha que é um jogador legal para compor o elenco, para ser uma opção aí, caso seja necessário, durante 2021, Brasil? Grande abraço para o Ceri. O Ceri, para ser titular, não, para compor o grupo, sim, pode ajudar. Ele tem algumas questões, até não é aquele jogador de velocidade, em alguns momentos faz algumas coisas que não deveria, poderia tomar outras escolhas. E tem hora que a gente sabe, o futebol requer um pouquinho mais de... Aquela coisa, aquele velho chavão do zagueiro, bola para o mato, sem inventar demais, você não tem que ficar, às vezes, buscando a jogada mais difícil para se consagrar. Mas para compor o grupo, sim. E hoje, não há dúvida, o Cruzeiro tem sua dupla titular, tem algumas opções, acho que o garoto Paulo é um que vai aparecer bem, tem tudo para crescer durante o ano. Então, você ter alternativas para compor, perfeito, tranquilo. O Cruzeiro, Brasil, que tem o Arthur, por exemplo, da defesa, que está emprestado ao América. Tem o Gustavo Risse, que era também da base, estava emprestado a um time norte-americano e retorna ao clube. Alguns jogadores estão nesse processo de volta ao Cruzeiro. Estamos falando de dois jovens, né? O Arthur... E ele vai passar pela escolha também, pela avaliação do professor, Felipe Conceição, o que ele vai avaliar e ponderar. Porque você tem que ter os jovens, mas tem que ter também essa mescla. E a gente viu o tanto que isso foi importante até na própria defesa. Você ter uma defesa experiente e para o time, o Manuel, com toda a experiência dele, o tanto que ele teve um papel importante nessa equipe. O Manuel, que tinha feito uma temporada 2019 no Corinthians, depois chegou a atuar na Turquia e essa volta do Cruzeiro foi importantíssima. Foi, inclusive, no momento que o Cruzeiro perdeu o Léo, que era o jogador de experiência na defesa por uma lesão. Como falei anteriormente, o Léo ainda em tratamento, assim como o Henrique. Mas, entre esses jogadores que estão voltando ao Cruzeiro, vale lembrar que tem o Ariel Cabral, que tem contrato com o time Celeste até 2022, estava no Goiás e caiu com o Goiás. Só levantar a mão aqui. Quando o Cruzeiro Brasil levanta a mão... Existem muitos mistérios no mundo. Se existem extraterrestres ou não. Entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. Quem construiu as pirâmides do Egito? E tem um mistério. Por que prorrogaram o contrato do Ariel Cabral? Eu queria ouvir isso do David, porque isso, para mim, é um mistério. Não tem lógica. E foi prorrogado. Foi aí um ano para o Goiás, que não é legal. E aí o Cruzeiro cai no colo dele. De novo, Ariel Cabral, com a prorrogação de contrato. Isso é um mistério, viu, parceiro? É, e o contrato não é um contrato baixo. Se você for ver o Brasil e ouvintes da Itatiaia, o Ariel Cabral, me recordo, foi naquela parte ali, que foi o início da pandemia, ele foi para a Argentina e tentou se colocar em algum clube. E não conseguiu, nenhum clube argentino conseguia para colocar o mesmo patamar salarial que ele estava no Brasil. E ali ele tentou, buscou o empresário dele. É tanto que ele retorna para o Cruzeiro, faz alguns jogos no time Celeste, e o Enderson Moreira indica o Ariel Cabral para o Goiás. E agora tem contrato. O Cruzeiro precisa definir o que vai fazer com ele. Uma outra situação a ver com o volante Nonoca. Esse fazendo um treinamento à parte na Toca da Raposa. A situação também do Rafael Santos e do Laércio. O Rafael Santos, como eu trouxe manchete, lateral esquerdo que estava emprestado a Chapecoense, deve deixar o Clube Celeste para atuar no Campeonato Paulista na Inter de Limeira. Milton. Valeu, parceiro. E antes de finalizar o vídeo aqui, nação, venho aqui deixar um recadinho aí para vocês aí, trazendo aqui mais uma vez aí para vocês, seus loucos pelo Cruzeiro, as últimas notícias do nosso Cruzeiro, junto aí com a Rádio Itatiaia, sempre destacando as últimas notícias, com chegadas de jogadores, saídas e pré-jogo e pós-jogos. Tudo sobre o nosso Cruzeiro. Tudo que fale do nosso Cruzeiro, nação, a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês, aqui na plataforma do YouTube. E para finalizar o vídeo aqui, peço o apoio de vocês aí, cabuloso, ao canal Unidos pelo Cruzeiro, se inscrevendo se não for inscrito no canal. E para quem for inscrito aí, que possa deixar aquele like cabuloso no vídeo.